Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quando a gente se deparou com a torcida, para ser bem sincero, eu confesso que fiquei arrepiado, senti uma emoção muito grande e aquilo empolgou muito, não só a mim, mas como meus companheiros. E creio que foi uma injeção para que a gente entrasse no jogo ligado, concentrado. Música A gente tira aquele algo a mais dentro de campo que muitas vezes a gente não sente mais muito bem a vontade para dar, então acho que quando a gente chega no estádio e vê aquela alegria, aquela força do torcedor, com certeza aquilo nos incentiva, nos apoia muito. E como eu disse, é para arrepiar mesmo, arrepiar mesmo. Música 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 Música